Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Que que é isso, Cris? Ah, eu acho que esse cara tem a cabeça ao contrário Cara, essa cabeça tá estragada, velho Ah? Sim, olha atrás Que que é isso atrás? Isso aí, a barba Sei lá, velho Isso aqui era pra ser um super-herói? Com uma máscara? Que que é isso, cara? Olha lá Tô falando, velho Esse bicho tá... Vamos ver se tem mais algum super-herói por aqui Sim Vamos ver Olha o outro super-herói, Ligian Olha aqui, ó Power Ranger Power Ranger rosa Sim, é Power Ranger rosa Ah, é rosinha Cadê? Vamos ver se tem mais Qual é o nome do Power Ranger rosa? Que eu não lembro mais Não sei Power Ranger rosa, pronto Sim, é Power Ranger rosa Opa, tem mais um aqui, Cris É o Super Carinha Feliz Olha aqui What? What? Super Carinha Feliz Atrás também Festival de Esquisitice Sim, Festival de Esquisitice Ok Pode ser mais alguém estranho aqui Chibaca, Jair Chibaca? Certo, tem um chibaca aí? Então o cara que a skin dele é toda preta Só tem um... Chibaca What? Cadê? Não tô vendo não Chibaca azul aqui, ó Chibaca azul? Pulando Sim, tem roupa azul Tô indo atrás Tô atrás de você Aqui, ó Ali, ó Aquilo ali é um chibaca? Aí mesmo Chibaca Sim, tá de jaqueta azul Calça preta Com os negócios Ó, o chibaca A mesma foto do seu avatar lá No Twitter, ó A mesma foto do meu avatar mesmo, velho Só que o meu chibaca é mais B10, Cris Você não sabe, vai lá ver O Twitter do G O Cris também mudou lá A foto do perfil de foda Não pode falar Não pode não? Não pode não? Ah, beleza Pode, não pode É segredo Vou falar pra ninguém não Só quem segue conhece Seu segredo tá salvo comigo Ok, beleza Então vou ficar quieto aqui, ó Ó a menininha aqui Ó a tangerina Ô a tangerina, vem cá Que eu sou uma laranja Opa, começou Que mapa vai ser? Vai ser o shipyard Então, deixa eu ver É o shipyard, Cris Escolhe aí Ok Você tá mexendo com a menininha aí, né? Eu não sei o que eu escolho Eu acho que você... É o do navio lá fora, com gelo? Sim Não, não sei se você é ingênuo, não Ai, meu Deus Eu não escolhi nada Foi aleatório Boa, G Eu sou um... Ai, meu Deus Droga, não é Não é aquele mapa Mentira, tu me enganou É sim Ah, esse aqui não tem água, Jean Eu vou saber se tem água ou não Ah, não, velho Ah, esse mapa aqui eu tô perdido É só um cubo de gelo Ah, sim, eu lembro Vocês escolheram o cubo de gelo Que umas três vezes Esse mapa já cresce Ih, tu falou o nome errado do mapa É o shipyard Não é o shipyard Pronto, eu tô só Tem um monte de gente aqui do meu lado, velho Você pega, com certeza Ah, legal Eu que sou um bloco que não existe no mapa É um bloco de gelo? Ai, meu Deus Tem um monte de cara aqui comigo também Tem um monte, aí todo o gelo também? Não Pior Pior que gelo? Sim Como assim? Ela quer uma bigorna aqui do meu lado Hum Eu sei que eu tô aqui sólido no lugar Com um monte de gente junto, velho Não vai dar certo isso Aí também eu tô com um cara aqui Que, pô, é certeza, cara Só tem bloco, assim, de um tipo Aí eu e o cara são um bloco diferente A gente tem mais um aqui também É tipo um pontinho preto na... Olha, tem um cara que é lápis azul, velho Eu tô vendo, eu tô vendo ele Tá dentro de uma casinha, né? Eu tô aqui Você tá aí? Sim Eu sou Eu tô por perto, velho Não vai dar certo Ele vai ter que meter porrada no CQ Ó, tô vendo um grupo de bigornos ali Por que esse cara não foi se juntar com um grupo de bigorna dele? Ele é bigorna e tem que ser Todo mundo quer ficar nessa casinha agora, olha lá Olha lá, eu vi a galera toda saindo daí, velho Opa, e aqui tá sendo porrada Eu acabei de ouvir Eu vi três blocos saindo aí de dentro agora Ah, não Eu pôo espada Eu pôo espada Se alguém entrar aqui, a gente arrebenta Não sei Olha, eu vi uma melancia correndo lá Ah, não sei o que eu vou fazer do Judas O cara tá me batendo Faz barulho, eu tô escutando Não, mentira, eu tô escutando nada, não Ah Droga Olha lá, saiu mais três blocos de dentro, velho Eu tô vendo o gelo lá O gelo só ocorrendo também Mas tá ele no gelo Volta aqui, gelo Onde que tá os caras? Cadê? Eu não tô vendo ninguém Não sei, só tem um Seeker Vamos bater nele, Cris Ele tá lá no meio Ah, eu não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não sei, eu não vou não Muita escada, já Eu tô batendo nele Todo mundo batendo, todo mundo batendo o Seeker Todo mundo bate no Seeker, bate no Seeker Ele não dá certo, alguém sempre é pego, velho Não, eu tô batendo Matei Matei o Seeker, Cris Matou? Sim, vem cá, vem cá por meio, rápido Antes nasce o povo Corre Tem um napsul nas olho aqui, uma bigorna Todo mundo tá batendo nele, eu vou ficar escondido Sim, tem um monte de gente aqui Eu quero ganhar dessa vez, eu quero ponto Vou ficar aqui Olha o Cris ali em cima Sai fora, pode me olhar de outro Olha o cara ali, tá parado, Cris Ele desistiu já? Sim, ele desistiu Acho que já é a segunda vez que ele morre Ah, não É uma menininha, coitada Morreu Tão dando Como é que eu viro o Seeker? Eu saio pegando todo mundo aqui, quero ver Hum, que isso? O cara me bateu aqui? Droga Como é que eu vou pular aqui? Eu tô aqui embaixo Ah, o Jean já tentou pular aqui Se ele não conseguiu, eu não vou conseguir É melhor desistir Você tá na toa aí, né? Olha aqui, velho Tá paradinho, tá derrubindo Não Vai, mata eu, mata eu Deixa eu me matar Não Deixa eu me matar Vai, que eu pego todo mundo Não Eu quero pegar todo mundo Vou pegar um monte de moeda Não Acabou pra poder comprar 500 blocos lá Sim, faltando 10 segundos ele te pega, vai Ah, aí não dá Aí não dá tempo de pegar ninguém Vai, aparece aqui de novo e me mata Eu quero morrer Por que você quer sair pegar todo mundo? Não Opa, aqui, vai Vai, bate em mim, mulherzinha Cadê? Ah, ficou triste, cara Vocês fizeram Fizeram bully com ela Ui, ah, dá pra subir aqui Tem um castelinho aqui Cadê você? Tá aqui dentro também? Olha Tem uns parruzinhos aqui Eu não conhecia esse lugar aqui, não Olha, tem um lugar de folha aqui mó da hora, velho Acho que ninguém vê Dia, eu duvido você vir aqui Vem aqui Tem uma varanda aqui em cima Vem aqui Corre, rápido Tá vendo? Eu tô pulando Varanda? Aonde? Que lugar? Vem no centro, assim Tem umas melancia, né? Eu sou uma melancia Olha pra trás do castelo mais alto Pra trás Ó, eu tô vendo a varandinha Como é que subiu aí? Ali, tem a escadinha A escadinha é onde? Isso aí, o que que bloco você é? Eu sou melancia Você é melancia? Então, aqui ó A escada aqui, ó Tô vindo pra escada Calma aí, eu te perdi É do lado de dentro? Não, gente Eu vou de fora Tô aqui do lado de fora Só um gelo pulando, ó Sim, eu tô vendo o gelo Tá embaixo de você Ah, achei a escadinha Vem, vem aqui Rápido, rápido, rápido Aqui, ó Ó Você cerca, hein? Sabe essa casinha aqui, ó Então, pula na outra Você consegue? Acho que você consegue É de lado? Sim Nossa, quase, velho É difícil Quase que você subiu ali, já Eu vou tentar mais uma vez Você tá lá matando, coitada da seca Já tá acabando Porque aí você Se você conseguir subir Esse é o lugar Esse é o melhor mapa Hum Não sei se vai dar não, hein Não, aí falta 20 segundos Então vai Eu acho que é a última tentativa agora O cara subiu em cima de mim? Como? Calma aí Ó, eu tô te vendo aí Sim, o cara me empurrou pro lado Ele ficou sólido Ai, eu não consegui nem pular É, Cris Não vai dar certo, não Só se você ficasse sólido ali Eu subisse em cima de você Tem Ai, cabe um monte de gente Aqui nesse buraco onde eu tô Aê, ganhamos Quero saber Moeda, moeda, moeda Não deu, velho Não dá não, Cris É impossível, eu acho Não dá? Não, muito difícil Ah Mas em pessoa Deve dar, cara Esse cara é bolado, hein, velho Opa, que mapa vai ser? Vai ser o Toy Square Eu vou ser... Deixa eu ver Toy Square é aquele da Bíblia lá? Não Na Cifaria? Não É aquele da... Que só tem madeira Aqui é que a gente foi baú da última vez Madeira, então Madeira Madeira também Todo mundo é madeira, velho Todo mundo é madeira? Cadê você, Cris? Lá pra ponte da direita Pra ponte da direita? Beleza Tem pra lá também Ok, mas só que eu vou Na casinha do meio Tô subindo a escadinha aqui agora Beleza É você aqui, Cris? Na casinha do meio Não, não é você não, então Sou eu Hum Ah O que? O que? Eu lembrei com esse mapa Que a gente tava praticando Que a gente tava praticando Sim, esse mesmo Sim, bem lembrado Vou tentar praticar Subindo na lareira Que troca Mas eu não consigo De jeito nenhum Olha a lareira A lareira Ai É, eu não consigo subir Onde você sobe Não dá, velho Mas que eu pratique Não consigo, velho Não consigo Por quê? Por quê? Não consigo pôr na campo O negócio, velho Caramba, Jean Como é que pode? O que? Eu vou ficar, ó Você fica Tanto só O jogo inteiro agora Treinando só o pulo Caraca Eu acho que eu entrei Na sala ruim, cara Que não deve ser Não é possível Eu consegui pular, Cris Eu consegui Ah, não Você é muito bom Nesses negócios Eu não consigo, velho Você tá em qual casinha? Você foi na do meio? É, eu fui numa do meio Ah, eu tô na do meio Eu tô sozinho aqui? Ah, então deve Que eu fui do outro lado É que tem quatro cantos Que dá pra subir Ah, então vai Vai, só tem quatro secret Tá de boa Tá me vendo? Não Então não é aqui Tá na casa errada É, você me seguiu Você foi pro outro lado Acho que Na ponte Mas você nasceu pro outro lado Ah Droga Tá me vendo? Não Mas eu tô rindo Os caras passam aqui Do meu lado Ah, velho Eu não consigo subir Nessa estante De jeito nenhum, gente Você subiu lá E subiu em cima da lâmpada? Aham Tô lá em cima da lâmpada Opa Cara Tu é seaker Agora que você viu o Cris Eu nasci seaker Vagabula Tô só vendo Foi o pego aqui do meu lado Já bateu um monte de gente, velho Paldito Tô bem Não vem pra cá Não vem pra cá não Bota mais um Opa Opa, eu acho que eu vi alguém ali, hein Não viu ninguém não Sai daqui Opa Sai daqui Vagabula Foi eu que te matei? Maldito Sim Deixa eu ver Ah, não Eu pensei que você era madeira É, a bruta lá Eu sei que eu já ganhei um monte de coisa Cris Agabula Eu tô lá desde o começo lá Só fingindo Te procurando, velho Vem quem diz que eu te acho Você me enganou dessa vez Eu falei que eu não venho pra cá pro meio O meio é aqui Não tem ninguém Ai, meu Deus Caramba Opa, tem alguém pegando Puts Vai, falta quantas pessoas? Falta 11 ainda Nossa, tem tanto assim? Esses novos aí foi quase tudo eu que matei, velho Vai, já Eu vou tentar te ajudar Não vai dar certo Não vai dar certo Boa, nessas casas aqui O cara acabou de sair daqui Acho que não é todas as casas que dá não, viu, Cris Eu tô vendo aqui cada lugar Eles arrumaram Caramba, velho Tem uma bigorna que tá correndo todo mundo aqui, velho É Acho que eles arrumaram isso, cara Porque eu não consegui, não Bom, também eu não consigo nunca pular em lugar nenhum Então não dá pra ter certeza Depende do lugar, velho Eu acho Deixa eu ver Opa Ué, agora não tem mais água, é gelo, né Sim, é gelo Não sei porque eles colocaram em gelo, velho Eles colocaram quando era água Ficava difícil de pegar os caras E correr atrás dos caras ali embaixo Opa Isso aqui tá suspeito, hein Olha Achei um lugar aqui muito louco Pra você esconder como biblioteca Ou madeira Ou qualquer coisa Ok Sim, né Todo lugar que dá não, Cris Tô vendo aqui Praticamente impossível subir num desses aqui Vamos ver o outro aqui Olha, tem até uma planta aqui Olha esse daqui Nossa, velho Como é que eu não tô achando ninguém Não dá Não dá esse mapa de louco Tem seis pessoas ainda Eles mudam esses mapas todo dia, parece, velho Sim, eles assistem os... Ah, não Eles assistem os nossos vídeos Fica lá Eles falam, não Esses caras foram praticando aqui Descobriram Descobriram Vamos mudar Ah, vou mudar Ah, mudei um Ah, mudei o outro Ah, não... Nossa, velho Cadê esse povo? Hum, acho que eu sei Falta 30 segundos Não dá Dá o mapa todinho, eu acho Ué Eu não achei um... Um maldito Esse bau Não Ah, esse bau tá suspeito Esse bau tá suspeito Bate nele Ai Ai, eu caí, velho Esse aqui também não é ninguém Caramba, velho Cadê o povo? Matou um monte Nossa, dentro das casas não tem, caramba Dentro das... Cai de novo Dentro das casas não achei ninguém Dentro das casas não tem Eu também já entrei em todos, eu acho Acabou Ah, eu não ganhei nem um pontinho Já sou vagabundo Por ele ter deixado ficar lá quietinho Matei 11, velho Olha lá Que isso Opa, um vagabundo aqui Era madeira mesmo Que à toa